Música Quero cumprimentar afetuosamente a todas as pessoas que nos acompanham neste momento e quantas pessoas, hein? Fiquei muito feliz ao chegar aqui e ver a nós todos juntos porque, de fato, não sei se tem algo que tenha tanto significado quanto nós todos juntos aqui comemorando, celebrando 56 anos de uma universidade forte, absolutamente imersa na região onde ela está comprometida com o desenvolvimento humano, em primeiro lugar, das pessoas e por conseguinte social e também econômico da nossa região, da nossa cidade com a pesquisa pujante, com o ensino de graduação cada vez mais alicerçado em bases de ensino e aprendizagem muito sólidas com a extensão comunitária, com a prestação de serviços com espaços onde cada um de nós pode exercer a nossa diversidade e a nossa autonomia e se temos um mecanismo de regulação é aquele que nós mesmos construímos juntos que são as bases regimentais estatutárias para a solidez da nossa universidade de transformar vidas, assim como ela transformou a minha, me deu grandes perspectivas para ser o que eu sou então eu tenho uma razão muito forte para dizer e acreditar que a educação transforma e se transforma, essa identidade comunitária, ela contribui significativamente para que o ser humano que passa por aqui, ele seja transformado como um ser integral aquele que consegue dialogar com o próprio meio e que consegue reproduzir aquilo que aprende aqui na sua comunidade então estou certa que esses 56 anos não foram somente para mim um marco na minha vida mas sobretudo na vida de toda uma região que se desenvolveu por intermédio das pessoas que fazem essa história acontecer Música Esses 56 anos, ele demonstra para nós que nós não podemos perder o foco daquilo que nós construímos e de quem construiu até o momento uma história interna, por isso que nós temos hoje uma comemoração interna para os colaboradores, uma coisa mais íntima, pode-se dizer assim, né aonde que nós vamos ter corte de bolo, parabéns a cada coisa tradicional mas no sábado nós vamos ter o que? Uma carreata, onde vai transitar pela Avenida Centenário até o Chaminé na Próspera, retornamos ao centro vamos sair daqui do campus às nove da manhã dez e meia estaremos na Praça Nereu Ramos Hoje a gente faz 56 anos com uma universidade extremamente consolidada 62 cursos de graduação, além de nossos mestrados, doutorados, colégios UNESC cursos técnicos eu acho que é mostrar que tudo valeu a pena há 56 anos atrás É uma emoção só a gente estar aqui hoje, né vendo essa história que a gente tem escrito já não só nós de agora, mas todos que nos antecederam, né e os que ainda vão vir como eu disse há pouco, somos peregrinos aqui na universidade estamos de passagem Eu me sinto muito privilegiado de ser presidente hoje na gestão porque nossa gestão, o movimento estudantil como um todo ele tem um espaço muito grande a gente tem grandes oportunidades na nossa instituição um exemplo disso é uma reitoria sempre com as portas abertas para nos receber para receber as nossas ideias então o que a reitora comentou sobre a pluralidade trazer essa isonomia de ideias, de pensamentos é fundamental porque é um pilar aqui na nossa instituição então nós, o movimento estudantil, somos muito privilegiados fazer parte dessa instituição e carrega 56 anos de uma história belíssima Música 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 Música